Música Música Que o resto é tão bom Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Cada vez que você volta, tem sabor A gente é tão do outro E o leque é tão do outro Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Cada vez que você volta, tem sabor A gente é tão do outro A gente é tão do outro O do outro